Você não acha, inclusive, que nesses últimos quatro anos, aquele pessoal que é racista mesmo, aquele pessoal que não gosta de pobre mesmo, que não gosta de preto mesmo, você não acha que esse pessoal se sentiu autorizado e tá mais em evidência isso aí, não? É, isso é uma tese que eu tinha discutido, que nem todo cara que vota no Bolsonaro é racista, mas todo racista vota no Bolsonaro. E ele se sentiu... Eu não sei se eu concordo com isso não, acho que tem muito racista na esquerda também. Eu acho que tem muito desses caras que usam a luta do povo negro... Não, mas não é isso. Eu sou o cara que fala isso aí que você tá falando, mas ele tá falando o racismo que ele tá dizendo, eu tô falando daquele cara... Mas o que ele tá dizendo é ok, mas não é isso que eu tô dizendo. Não, não, racismo de não gostar. De achar que o negro é inferior. Não, não, mas eu acho que se o cara acha que ele pode manipular toda a comunidade negra e ela tem que votar... Moleque, vamos falar do que eu tô falando? Tá bom, tá bom. Por favor? Tá bom, tá bom. Vamos parar de viajar? Tá bom, tá bom. Tem bolsonarista muito racista. Não é isso que eu tô falando. Eu tô dizendo o seguinte, você não acha que esses caras... Porque assim, que esse cara perdeu a vergonha. Vou dar um exemplo que um amigo deu ontem. Parece fanfic, mas é um amigo, ele falou isso num grupo fechado. Ele falou, cara, assim, eu tava voltando do trabalho no metrô do Rio e entrou um cara pedindo coisa no metrô. E aí uma mulher virou pro cara e falou assim, vai pedir pro Lula. Esse tipo de comportamento, assim, porque é o seguinte, eu acho também que o que aconteceu... O Bolsonaro, ele trouxe uma... Na ideologia bolsonarista, que também é uma coisa. Eles conseguiram subverter a ideia de que a esquerda critica de meritocracia. Então assim, existe uma crença correta no mérito, né? Que eu acho... Eu escrevi até um artigo que ficou uma dessa parte bom sobre isso. Que eu fui estudar de onde vem a palavra e tal. E como a esquerda manipula essa ideia de mérito, que é uma ideia louvável e boa. Mas o bolsonarismo, ele tem aquela ideia de mérito deturpada. Aquela ideia de dizer assim, não, cara, se você quiser, você consegue. É, joga os caras aí na... É, só você querer que você consegue. Independentemente do contexto social, né? Que o Bolsonaro mesmo falou esses dias... É, esses tempos atrás. É, o pessoal aqui... Tá preocupado. Como é que é? Fica jogando tudo nas costas do governo. É só você aí lutar que você consegue. É o discurso, né? Era o discurso oficial do governo do Bolsonaro até então. Bom, então, assim, num país como o Brasil, né? Num país que tem uma quantidade gigantesca de miseráveis, gente muito pobre e tal. E uma pobreza que a gente vê pouco, inclusive, aqui em São Paulo, onde a gente vive. Mas, cara, assim, dá dó. Você passa ali na Cruzeiro do Sul, aqui. Não sei se vocês têm o costume de passar ali. Eu passo ali toda semana. Na Cruzeiro do Sul, ali. No finalzinho da Cruzeiro do Sul, antes de chegar na Avenida do Estado. Aquele canteiro central, cara. Aquele monte de gente morando ali. De famílias morando ali. Então, é um tipo de coisa que, nos rincões do Brasil, cara, isso aí é... Tá arreglado. Temos umas perguntas pra você aqui. Não, por favor. Então, eu acho assim, só pra concluir... Tá bem. Que, inclusive, o bolsonarismo trouxe esse tipo de comportamento à tona. Eu acho que o Brasil, nesse sentido, piorou. É mais difícil, por exemplo, eu defender a defesa do negro, da perspectiva conservadora, como eu defendo, agora do que era antes. Porque, de certo modo, o Bolsonaro maculou esse troço. Ah, os caras... Ah, não, porque minha cor é o Brasil. O cara negar que existe o racismo no Brasil. Não, não é. A cor não é o Brasil, não. Não é, não. Tem problema. Eu sou doutônico. Não é o que os caras falam. Não é o exagero que os caras falam. Mas também não é que não tem. Mas você acha que não tem racista pra caralho na esquerda? Mas não é isso que eu tô falando. Você tá falando que o Bolsonaro deu voz pra uma galera. Eu acho que ele deu voz para esse racista... Não pra o racista que... Ah, porque o racista que manipula a pauta... Instrumentaliza. É, que instrumentaliza porque ele tem uma pauta, porque o cara de esquerda tem uma pauta, e aí ele instrumentaliza a luta negra pra pauta dele. Não é isso. É o cara que não gosta. Porque ele acha que preto é inferior, é sujo, não é inteligente. Tem um monte de gente assim no Brasil. Um monte. Sim, sim. Eu argumento que eles estão na esquerda também, na minha opinião. Ele não é um negócio exclusivo do bolsonarismo, tá ligado? Eu acho que foi feita uma demonização do bolsonarismo, e aí parece que houve, por consequência, uma cristalização, uma purificação da esquerda. Como se eles fossem... É verdade. Como se o problema do racismo estivesse na direita. Eu discordo plenamente disso. Então, mas eu não tô tratando como se fosse um problema de esquerda e de direita. Mas você tá colocando que foi o Bolsonaro que aumentou o racismo no Brasil. Essa pergunta que eu fiz, se você acha que não, é só falar. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que essas pessoas já estavam aí, elas já falavam o que elas tinham que falar no meio da rua. E ninguém... Ah, não. Porque elas tomaram mais coragem pra sair a público. Eu acho que sim. Claro. Eu acho que sim. Essa é a minha pergunta. Pode ser, pode ser. Não é que essas pessoas estão em tal lugar. O que foi que o Bolsonaro fez que tu acha que validou esse comportamento? Porque eu não vejo... O que ele falou que deu essa brecha? Eu acho que ele... Ele mesmo que... Ele autoriza esse tipo de comportamento. Mas como? Ele autoriza, por exemplo, falando esse papo aí. Não, porque é só você lutar que você consegue. Por exemplo. Aí ele é racista porque ele falou isso. Ou autoriza os racistas. Mas o cara... Mas é que você quer colocar no bolso do Bolsonaro... Eu não tô querendo colocar no... O mal do mundo, pô. Não, eu fiz uma pergunta. É que constantemente... Eu tenho... Eu vejo... Eu acho que esses... Nesses... O governo Bolsonaro, o comportamento do Bolsonaro e dos bolsonaristas e coisa e tal... Isso tem uma coisa de autorizar um discurso. Por exemplo, um discurso antipobre. Porque os caras têm raiva do PT. Porque o PT instrumentalizou a luta do pobre. Não sei o quê. Então os caras têm um discurso invertido disso. De ter um discurso antipobre. Pró-riqueza. Que também não é pró-riqueza, né? Que negócio de falar... Se tu é pobre é por culpa tua. Por exemplo. Tu consegue aí ser rico. Por exemplo. Porque não é uma verdade. Se é pobre é porque a culpa é sua. Se você é pobre é porque você não lutou. Mas tem muita gente que tá numa situação de merda por culpa deles. Claro que tem gente que é acomodada. Que não quer arriscar. Óbvio que sim. Mas tem um contexto social que empurra muitas pessoas pra pobreza. Ninguém começa no mesmo patamar de oportunidade. Mas eu acredito na mensagem de que você consegue. Dependente de ser difícil ou não, tá ligado? Mas imagina com um cara que tá preso entregando iFood. O cara não tem horário pra estudar. Horário pra desenvolver nada na vida dele. Ele tá o dia inteiro entregando iFood. Porque ele tem que pagar o aluguel de São Paulo. Que é uma caralhada. Não é só querer que você pode. Você tá fodido. Tá numa rotina horrorosa aí. Entregando comida. E tu não tem um... Pra voltar pra casa é mais três horas. Sei lá. Entendeu? Como é que ele pode se ele quiser? Você tá deixando implícito que o cara que trabalha o dia inteiro e pega duas horas de metrô de ida e volta e não tem tempo pra literalmente nada não tá se esforçando o suficiente. Não, não. A questão é não fazer com que a pessoa que tá na merda sinta que já era pra ela. Acabou. Ela vai ficar na merda pra sempre. É um... Cara, mas a ideia é a maioria dos brasileiros, Bonarco. Fica na merda pra sempre. É. A realidade é que... Mas a maioria das pessoas já era mesmo. Não, mas é. Não precisa, mas hoje é. Pra não ser... Pra não ser... Inclusive o Estado precisa agir. É, eu acho que o Estado tem que parar de fuder elas. Não. Pra começar assim. Também é. Agir, agir, eu acho que ele tem que agir por um lado, parando de detonar a vida de quem tá começando, por exemplo, mas ele tem que agir na vida daquele que nem consegue ir. Pra ele levar e jogar, botar o cara no jogo de volta, né? Botar o cara no jogo de volta. Não, eu sou plenamente a favor, mas pô, foi o Bolsonaro que aumentou o auxílio Brasil, assim, tipo, ele tá jogando dinheiro pra galera. Você tá metendo essa, sabe? Qual? Tendo a defesa do Bolsa Família. É ruim que ele tenha expandido, aumentado a grana? Não, mas não é, essa questão não é, não é essa questão. A questão é o seguinte, que você também não, que era uma crítica que a gente fazia, não adianta você aumentar o auxílio. Você tem que levar desenvolvimento, tem que levar, tem um monte de coisa que tem que fazer. O cara mora no meio de esgoto com 600 reais, que que adianta, né? Sim. Não tem, entendeu? Cara, assim... Mas ele aprovou o marco do saneamento. Então, tipo... É, que o PT vetou, né? Não votou contra. É, então, eu acho que o Bolsonaro é ruim, cara, mas a gente tem que... Eu não sei, a gente não tem que ir nada, na verdade, mas... A gente tem que acalmar um pouco, né? É, eu acho que não dá pra demonizar o cara, e vamos ver o que o Lula vai fazer, porque o Lula ganhou. A verdade é essa. 98,56. Tá quase. Tá quase.